Eu te amo, mas não te quero. Talvez até queira, mas não assim. Não me leve a mal, mas eu descobri que só o amor não é o suficiente pra nós continuarmos juntos. Eu deixei o meu mundo pra ir morar no seu. E a cada dia eu tentava construir um pedacinho desse mundo juntos. Só que daí eu descobri que o que era pra estar sendo erguido em dois, mas somente um tava construindo. Eu te amo com todas as forças do meu coração, mas minhas pernas já não conseguem mais correr atrás desse sonho. Meus braços já não conseguem mais carregar nós dois. Meus olhos estão tão cansados de não ver o futuro pra nós. E minha boca já secou. De tantas vezes que eu falei, que eu pedi pra mudar. Eu te amo.